O Senhor de sonho ganhará o brazão de mulher Indomínio entre nós e glória Entre os anjos e bênção de amor Entre os chávicos em tanta vitória E os triunfos e levam ao Senhor E os triunfos e levam ao Senhor O Senhor de sonho ganhará o Senhor O Senhor de sonho ganhará o Senhor E os triunfos e levam ao Senhor E os triunfos e levam ao Senhor Indomínio entre nós e glória Entre os anjos e bênção de amor Entre os chávicos em terra a vitória E os triunfos e levam ao Senhor E a comia do Espírito Santo estejam convosco Feliz Deus do Senhor e o Espírito Santo Irmãos, nesses dias estamos a viver ainda a alegria Da recepção de Jesus E estamos a viver o primeiro fruto do Espírito Santo Que é a alegria para os homens da terra Para a impressão destas dignidades de Deus Vamos conceder a aceitar a sua presença Para nos solidificar e poder nos dobrar Santamente como é possível Este santo mistério de igreja Senhor, que viesse salvar-nos os pecadores Que têm de piedade de nós Cristo, que viesse chamar os pecadores Que têm de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor, que viesse por nós Santo do Pai Que têm de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Glória a Deus das alturas Felizes que acreditam Sem ver em Cristo Aleluia! 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 Estavam as portas fechadas pelo dedo dos judeus no lugar onde os discípulos se encontravam. Jesus veio colocar-se no meio deles e disse-lhes, a paz esteja convosco. Digo disto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Então Jesus disse-lhes de novo, a paz esteja convosco. Assim como o Pai lhe enviou, também eu que se envio a vós. Digo disto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebem-lhes Espírito Santo. Os pecados ficarão perdoados àqueles a quem os perdoardes, se ficarão perdidos àqueles a quem os retiverdes. Tomé, um dos doze, a quem chamava o Gélio, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhes os discípulos, diz o Senhor. Mas eu respondi-lhes, se não me vir nas mãos a marca dos escravos, se não me der o dedo no sinto dos escravos e na volta do seu lado, não acreditarei. Outros dias depois, estavam os discípulos novamente lá dentro e Tomé com eles. Veis-lhes dois com as portas fechadas, colocou-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. A seguir, disse a Tomé, cheia-lhe o teu dedo e dê as minhas mãos, aproxima a tua mão e mete-a no meu lado e não sejas incrédulo, mais crente. Tomé respondeu-lhe, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe pediu-lhe, porque me disse que acreditaste. Feliz os que acreditam sem terem visto. Jesus fez na presença dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes foram escritos para acreditar-lhes que Jesus são viciês, filho de Deus, e para que acreditando tenhais a vida em seu nome. Palavra de Salvação. Amém. São chamados também do Mínio de Paz. Durante 50 dias, depois da receitação de Jesus, é o tempo pascal. Por isso, nas nossas igrejas, nas místas dominicais, vamos ter sempre de ser um pascal aceso com aquela luz que, de verdade, é sinal do Cristo ressuscitado. Termina o ciclo pascal em dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo dos Apóstolos, em sala de cenáculo. E, por isso, ao vivermos estes domingos, nós sentimos o corpo de uma festa, como de uma alegria. Eu dizia no início da missa que o primeiro fruto do Espírito Santo, produzido pelo seu poder e pela sua glória, entre a humanidade, é a alegria. Podíamos perguntar, mas, então, o nosso Deus, constituído para as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Deus é mesmo um Deus alegre, sem dúvida alguma. Já no Antigo Testamento aparece, mas claramente se existe duplicado no Novo Testamento. E vamos apenas citar algumas ocasiões ou frases para mostrar como Deus é alegre. Primeiro, quando o bem-se Gabriel veio falar com Maria, a Virgem de Cesaré, no seu capítulo 1º de São Lucas, alusa estas palavras. Alegra-te, ó cheia de graça. O Senhor está convido. E Maria, depois de tiverem que o convite e ter visto assim que a cidade a ser mãe do Filho de Deus, ela canta o Magnífico, traducido em português na primeira estrofe, diz-lhe assim, A minha alma, e solta de alegria, nasce esse menino em Belém, e todos nós sabemos que o coro angélico, no seu cantar, anunciava a alegria, ter nascido numa gruta, numa vestoura, o Messias, o Salvador de todos os homens. Poucos dias passam ali na Bébete, quando entra no templo de Jerusalém, e o velho profeta semelhão, ao ter um menino nos seus braços, entre-se de alegria e diz agora, já posso partir que eu vi o rei de Israel. Este Jesus, quando começa como adulto a pregar, naquele sérgio se monta as bem-aventuranças, em que ele diz que quem passa a fome, quem sofre, quem tem cedo, quem é perseguido, quem sente a injustiça e o desprezo, pode ser que é alegre, que é feliz, porque tem uma recompensa de profissional para sempre. O próprio Senhor Jesus, diz-lhe a todo aquilo, que o sinto, que acredita nele, sem dúvida nenhuma, onde se declarar alegres, onde se não acontentes, no próprio céu. Mas será só o Jesus e o Pai. E todos nós sabemos que Jesus é que disse como o Pai se alegrava, naquela parábola do Filho Pródigo. Aquele Filho, quando retorna, o Pai que se recebeu hoje, abraça-o e o Pai imediatamente diz, haja festa, haja alegria, que o meu filho estava morto e voltou à vida. E tanto que é a festa, que vem a música, vem-nos cantar para o banquete e a alegria é completa porque o filho voltava à casa paterna. Para nós vermos como o nosso Deus é alegre. E o Deus e o Espírito são, pelo seu poder e pela sua ação, é que nos dá a alegria da gente se poder considerar e afirmar verdadeiramente que somos filhos de Deus, purificados do pecado da Oieva, em dia de nós, que o Bássio Jesus, que dão-se isso para o Espírito Santo, nesta regeneração espiritual, para mantermos na vida da fé, na vida da crença. Por isso, dizia, o primeiro fruto do Espírito Santo é a alegria, que é comitada a todos os homens. E ali ainda ontem, desculpando, em particular, mas eu vou lhe dizer-lhe, ainda ao usar o texto, na casa dos Joríses Parcelos, eu, com as lágrimas e alegria nos olhos, dizia, e tive hoje uma alegria extraordinária. A minha única irmã que estava naquela forma, apareceu-me desesperadamente com o seu marido, com o seu filho, a estar aqui, e a alegria foi tanta que as lágrimas caíam. É certo. É Deus o Espírito Santo que nos dá esta alegria, nos dá esta força para continuarmos a viver, embora tenhamos sempre as mesmas populações. Não sei se reparastes, na segunda leitura em que acabámos de ler, de uma carta escrita por São Pedro, e a gente também, São Pedro, o pecador, o homem que não sabia o mesmo escrever, mas depois recebeu o Espírito Santo, já tem a ciência toda, e escreve uma carta e diz até mesmo a eles, Vota que a ditadas em Jesus, pois ora, isto vos enche de alegria. O tendo de ser que a crença dá-nos alegria, e acrescenta, é certo, que a vossa beba assim é sujeita a provações, mesmo a vez de encontrar louvor, glória e honra com a tabulação e o amor do Senhor Jesus Cristo. Mas, vamos terminar, saberes que estamos aqui com fé, através do Espírito Santo, que é que nos adomina, que é que nos ajuda. Contem-me a nossa festa, a nossa alegria de louva. Vem o Senhor, Vem o Senhor, me é que nos adomina, me é que nos adomina, me é que nos adomina, Amém. 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 Jesus Cristo da Luz para a vida eterna e se abrem para os fiéis as portas do Reino dos Céus. Porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua respeição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na pranjuta da alegria pascal, exulta-me os homens que estão a ver. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deus vivo como a moça e glória, a Sena é da altura. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que me engano, Senhor, a Sena é da altura. Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Vós, Senhor, que sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade E eu dirijo na Vossa presença, em comunhão com toda a Igreja Ao sobrarmos o tempo pascal da ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo, da carne Humildemente vos suplicamos, santificados de nós Derramando sobre eles o vosso Espírito De modo que se convertam para nós no corpo e sangue do Nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão e dão graças para Deus, Deus, aos seus discípulos Dizendo que vai todos e comem, isto é o meu corpo, será entregue para Vossa E Paulo, no fim da ceia, do meu cálice E dando graças, Deus, aos seus discípulos, dizendo que vai todos e comem Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e permanência E o que você quer dizer, não é? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Avisou-vos, desde o que trouxe, Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa paz e o Senhor nos acompanha. 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 Amém. 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 Amém.